E daí? Deus sabe que quando eu sofri Mas não fui me milhar, te pedi pra voltar O que você tá fazendo aqui? Se ainda não me quer, então sai do meu pé Eu faço o que eu quiser, e daí? Se eu quiser varrear, toma todas Um bar, sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou Que eu me lembro, não sou de ninguém Se eu quiser varrear, toma todas Um bar, sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou Porque eu me lembro, não sou de ninguém Deixa eu viver minha vida! E daí? E você me deixou mais um dia Passou e o mundo não parou Tô aqui Confesso, fraquejei muito tempo Chorei só, deu saco, quando eu sofri Mas não fui me milhar, te pedi pra voltar O que você tá fazendo aqui? Se ainda não me quer, então sai do meu pé Eu faço o que eu quiser, e daí? Se eu quiser varrear, toma todas Um bar, sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou Que eu me lembro, não sou de ninguém Quero ouvir todo mundo Se eu quiser varrear, sair pra namorar O que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou Que eu me lembro, não sou de ninguém E daí? Se eu quiser varrear, toma todas Um bar, sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou Que eu me lembro, não sou de ninguém Se eu quiser varrear, toma todas Um bar, sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou Que eu me lembro, não sou de ninguém E daí? Briello! Essa moda a gente dedica pra todos os amigos de verdade É uma mensagem que o Guilherme Santiago sempre passa Tenta passar toda a energia pra vocês É o maior carinho do mundo Eu acho que a gente quando fala de amizade, fala de amigos Às vezes a gente não se dá conta De algumas palavras De algumas situações De momentos que a gente tem com amigos da gente Que a gente às vezes deixa o tempo Ou deixa a cabeça da gente Dá aquela amnésia, né? Por causa da idade Seja lá por qual motivo for E a gente ainda costuma dizer ainda que A gente tem amigos que dá pra contar numa única mão, né? Eu às vezes eu discordo disso porque Amizade é uma coisa assim que ela Pode ser de várias formas De vários sentidos Então nessa música A gente resolveu gravar essa canção Porque Desde a primeira vez que a gente conhecia essa música Nos sensibilizou tanto Que a gente Se deu conta de verdade De tudo isso que eu tô falando pra vocês Que a gente tinha Parece que a gente esquece Um pouquinho Do que realmente significa Um grande amigo Uai, seu app de vídeos curtos